E aí rapaziada, beleza? Vamos com mais um vídeo sobre a Riva 600 e também hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Riva 300 e vou funcionar aí para vocês, matar a saudade, mas galera vamos mostrar aqui como está o andamento da Riva 600, Riva 600, 600, sei lá Bom galera, velho, para ser bem sincero, eu não esperava o resultado com o qual essa moto está ficando, lembrando que essa faixa que está no tanque vai sair e vai vir a nova faixa com a minha logomarca com o nome Riva 600 e vai ter alguns detalhezinhos também Aí eu tenho que ver com o rapaz da gráfica, só quando ele voltar desse epidemia aí é que ele vai voltar, mas cara, sinceramente eu não esperava esse resultado, ficou a coisa mais linda do mundo Bicho, eu não sei nem quando colocar a alçazinha aqui, quando colocar a alça, colocar os meus adesivos, colocar o escape da G-Scape Velho, essa moto vai ficar coisa do outro mundo Não está montada, certo galera? Está com as peças no lugar, só para mim ter uma noção Mas, velho, eu estou feliz da vida com o resultado O farol aqui está na posição correta, já, já está definitivo Posição é essa aí mesmo, os pisca são da 160 mesmo Velho, ficou show de bola, coisa do outro mundo Agora eu tenho que resolver um probleminha, problema chato Você fecha o tanque, fecha o tanque, funciona a moto Ela funciona um tempo bom, primeira Aí começa a farrapar, a falhar, a ficar ruim de pegar Quando você abre o tanque, fica perfeito Ele está pegando o ar Eu tenho que resolver esse problema aí, por saber porque é que ele está pegando o ar Mas, cara, ficou perfeito O funcionamento aqui já deu uma calibradazinha Já deu uma melhorada Tenho que fazer regulagem de válvula Que já começou a bater um pouquinho de válvula Coloquei aqui, galera, coloquei uma mangueira de freio aqui Na segunda bomba para levar óleo para o cabeçote Enquanto chega os parafusos para mim colocar as mangueiras Que são essas aqui, as mangueiras do radiador Para não deixar o funcionamento aqui sem óleo no cabeçote Eu coloquei essa mangueira provisoriamente E o restante aí, velho, tá? Show de bola Como eu tinha falado que iria baixar o banco Baixei Ele ainda vai baixar um pouquinho aqui Porque ele não está no lugar Mas eu tirei a espuma aqui Bastante Ficou legal Ficou perfeito aí A visão aqui do painel Para vocês terem ideia Ainda falta o painel, né? Esperar a Street Fighter aí Mandar o painel para a gente aí O guidão, galera Muita gente pediu para me pintar Mas eu vou deixar nessa cor mesmo Não vou mexer no guidão, não Vai ser essa aí mesmo Eu acho que merecia um pouquinho para cima Um pouquinho o farol Mas se colocar para cima Vai ficar um pouco estranho Assim, na visão lateral Vai ficar um pouco estranho Mas está perfeito Eu não vou mexer mais em nada No design aqui Na configuração da roupagem Não vou mexer em nada O que eu vou mexer aí Talvez é suspensão ainda E alguma coisa no motor Que o motor Não é tão fácil Como muita gente acha que é Tem que fazer acerto Vai ter vários probleminhas De acerto ainda Isso aí eu tenho certeza Mas Para o último funcionamento Já está Muito melhor Muito melhor mesmo Vou tentar funcionar Ver se ela pega aqui Para vocês O ruim Que você não Não dá para Escutar o barulho Real Porque aqui é muito Essa estelha aqui Ela dá muito eco E não dá para Apresentar um barulho legal Mas vamos ver Tirei o pedalzinho aqui E muita gente Estava reclamando Mas os caras Reclamam de tudo mesmo Vamos ver se pega Espera aí Deixa eu desligar o pisca Tomara que ela pega Né Se inscreva no canal. 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 E vamos aqui ligar. Tentar ligar a máquina aqui, né? Tá, galera, tá sem... Tá sem o escapamento. Tá só o cano. Esse daqui é no pedal. E aí, faltou gasolina. Deixa eu abrir a gasolina aqui. Não sei nem se tem gasolina, mas deixa eu abrir. Tá fechado. Vamos ver se ela pega de novo. Vou colocar o escape dela. Porque na verdade, eu acho legal sem o escape. Mas como tá aqui dentro da oficina, não fica muito legal não o barulho. Deixa eu puxar pra cá, porque ela tá com pouca gasolina. Ela tem que ficar mais pra esse lado. Parece que acabou a gasolina mesmo. Tá só o cheiro. Tá só o cheiro. Que danado de celular no bolso chato, rapaz. Vamos ver se ela pega de novo. Primeiro, primeiro. E só lembrando aí vocês, que a Riva 600 vai ter corte de giro sim. Como eu tô usando dois CDI, um CDI pra cada dois pistão, tem como fazer corte de giro com 9.500. Antes não dava, porque era um CDI pra cada dois pistão. Se eu fosse tentar cortar a giro, ele ia cortar com 4.250. Desculpa. 4.750. A rotação ele ia cortar com 4.750. Agora ele vai cortar com 9.500. Beleza? É isso aí. O vídeo de hoje é esse. Vou finalizar por aqui. Finalizar com essa imagem. E espero que vocês tenham gostado. Mas se não gostar, não tem problema não. A moto é minha mesmo. Eu que me importo. Quem não gostou, não tem o que fazer. Eita, seu Lunga. Bom, é isso aí. Amanhã, domingo, eu venho agilizar mais alguma coisa. Assim, amanhã eu venho colocar os pisca traseiro. Os pisca, suporte de placa. Galera, vou colocar suporte de placa, mas essa moto não vai ser documentada. Eu vou tentar, vou tentar legalizar ela. Porque fabricação, como fabricação própria. Eu não sei se vai ter como, mas eu vou tentar. E amanhã eu venho colocar os pisca e o suporte de placa. Deixa eu ver aqui. Sim, vou colocar, vou tentar colocar freio dianteiro. Que já coloquei a mangueira, mas não está com freio ainda. A traseira já tem freio, mas a dianteira não. Deixa eu ver o que é que falta mais aí. E o farol está no canto definitivo. Galera, falta pouquinha coisa, mas são pouquinhas coisinhas pequenas que tomam tempo. Cachorro da molesta, meu irmão. O negócio é complicado, velho. É complicado. Ainda tenho que fazer aqui. Tenho que fazer aqui um jeito de... Eu dei um vacilo da porra, meu irmão. Eu dei um vacilo. Porque eu cortei o paralama aqui de dentro aqui do chassi. Que não era para eu ter cortado ele. E também cortei essa parte aqui da tampa lateral. Que é justamente o canto de parafusar aqui. Eu dei esse vacilo também. Aqui também, cortei da tampa. É porque está sem a tampa, não dá para ver. Mas eu cortei lá na tampa. Dei esse vacilo. Mas fazer o que? É ter paciência. E é isso aí. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, não tem o que fazer. Só para mostrar a muita gente aí que acha que esse motor é 4 cilindros e eu só uso duas velas. Isso é uma conversa de gente doida. Uma vela aqui. A outra está aqui. A outra está ali dentro. Ali dá para ver. Olha lá o outro cachimbo aqui. Eu estou com o dedo ali. E a outra é desse lado aqui. E o outro é aqui. E é isso. O vídeo de hoje. Vamos embora. Eu estou doidinho para apontar essa moto. Você não tem ideia como eu estou doido. Não estou nem dormindo. Estou doido para apontar essa moto. Deixar ela prontinha. O máximo de perfeição. Que perfeita ela não vai ser nunca. Mas o máximo de perfeição. E quando eu finalizar ela. Eu venho fazer alguns detalhes que faltam aqui. E cara, eu estou louco para ir para um evento com essas duas motos. Estou doido, doido mesmo. Mas vamos embora. Já conversei bestilha demais. Trabalhei hoje em um aljumento de caiga. Vamos embora. Sim, a minha Rx aqui. Logo, logo eu vou fazer a reforma dela. Logo, logo eu vou fazer a reforma da bichinha. Que está merecendo. E galera, para quem tem Rx. Vocês já viram a embreagem dessa forma? Todo mundo sabe que a embreagem de Rx. Ela vem com um cabo de aço aqui. Que tem umas engrenagens lá dentro. De nalho. E aquelas engrenagens andou de cabeça da bichinha. Aí eu fui criar essa embreagem aqui. Bracinho da embreagem da Agrale. Só o filé. Isso aqui é a paixão de Tuam. Tuam Autopeça na cidade de Cubatir. Essa é a paixão dele. Vou finalizar por aqui. Agradecer a todos vocês. Agradecer a GESCAP. Meu amigo Mário da GESCAP. Logo, logo a moto está chegando por aí. É o Romo da Street Fight Motoparties. Tuam Autopeça, Neguinho Motos. Beto Bicicleta com o amigo Darlan. E todos aqueles que fizeram parte dessa trajetória. Até agora. Valeu, obrigado. Até o próximo vídeo. Cheio no oi e tchau. 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 Obrigado.